Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ofertas Rural, o classificado do agronegócio, 100% livre de comissão. www.ofertasrural.com.br Iniciando mais uma ação solidária, a entidade filantrópica Somos Anjos da Guarda realiza mais um leilão em prol de duas entidades que cuidam de crianças carentes. Vamos assistir nesta matéria. Em prol de contribuir com as instituições Cotolengo e a Associação Criança Feliz, o grupo Somos Anjos da Guarda realizou o Bazar e Leilão dos Anjos, reunindo toda a sociedade no Tatersal Fábio Zaran, no Parque de Exposições da Acre Sul. Se Deus quiser, hoje nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é conseguir o recurso para comprar um carro para transportar as crianças do Cotolengo, que cuida de crianças que têm paralisia cerebral, e para construir uma cozinha no projeto Criança Feliz, que são crianças oriundas do lixão e é uma região que passa muita necessidade. Então, essa ideia foi da Cleia, foi da Elver e teve a adesão da nossa Legião de Anjos, que hoje, graças a Deus, está muito grande e que nos surpreendeu nos últimos dias a quantidade de doação que nós recebemos para poder levantar esse recurso. O grupo Somos Anjos da Guarda não possui fins lucrativos e é mantido por trabalhos voluntários, doações e parcerias desde 2015, quando surgiu com o intuito de ajudar entidades já existentes buscando atender demandas urgentes. E colocamos no nosso estatuto que a nossa missão é transformar as doações em benefícios para as entidades que necessitam de ajuda em Campo Grande. Vamos no local, analisamos os projetos, escolhemos os projetos e vamos à luta. Esperamos que hoje, que estamos ajudando o Cotolengo, que cuidam das crianças com paralisia cerebral e vamos também tentar construir uma cozinha para o projeto Criança Feliz, esperamos que hoje nós tenhamos o sucesso que nós já tivemos nos eventos passados. Com certeza, hoje, o Somos Anjos da Guarda se tornou forte, porque temos mais de 100 voluntárias envolvidas nos nossos projetos. E para o sucesso do evento, receberam peças de artistas regionais, quadros, joias, acessórios, doces artesanais, cestas natalinas, todos doados com o intuito de ajudar na causa solidária. Uma grande parte desses produtos foi produzido pelas próprias integrantes do grupo. São artesãs que, durante cinco meses, produziram várias dessas peças, a maioria das peças. Mas nós fomos tendo adesões, tiveram os padrinhos e as madrinhas que nos ajudaram muito, buscando dentre amigos, no comércio, doações. E tivemos os apoiadores, que viabilizaram a estrutura e o evento propriamente dito. A Leilouboi, que está promovendo o leilão, é um doador. A Hotelli, que nos forneceu toda a bebida que hoje está sendo comercializada aqui, e que é mais uma fonte de recursos. A Serve Já, que nos forneceu todo o equipamento para atender o bar. As tendas da Agiliza Tendas, a estrutura de som da Futura Vídeo e vários outros. O confinamento Malibu, que recolheu os animais e fez todo o transporte desses animais até Campo Grande. Então, foram uma série de parceiros que possibilitaram que a gente hoje tivesse esse evento e que pudéssemos ter a esperança, a expectativa de que conseguíssemos arrecadar os recursos necessários para atender nossos objetivos. São empresários bem-sucedidos unidos, contribuindo para fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas necessitadas. É, isso eu acho que é a parte de todo empresário, né, dedicar um pouco do seu tempo em bem da comunidade, né. Principalmente daqueles mais necessitados, que é o fato aqui da cotolengo, que comove a gente ver aí criança com paralisia cerebral, dependendo da ajuda da comunidade, né. A ação também contou com o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, com a primeira-dama do estado, Fátima Zambuja, sendo a madrinha do evento, e o governador do estado, Reinaldo Zambuja, marcando presença durante a noite. A gente fica muito feliz numa noite como essa, festiva, a gente pode ver a força desse grupo, Somos Anjos da Guarda, que tem olhado por todas as entidades da nossa cidade. Agora, fazendo esse grandioso leilão, esse bazar. A gente fica muito contente quando você vê a sociedade se mobilizando, né, você vê essas mulheres se uniram nesse grupo, Somos Anjos da Guarda, e principalmente o benefício que isso vai trazer às entidades, porque é muito importante quando a sociedade desperta da importância de que fazer esse gesto, essa solidariedade, pode ser feito por muitos. Doação total para o projeto Leilão dos Anjos. Focados na batalha por um mundo mais justo, as entidades se sentiram privilegiadas e muito agradecidas com a ajuda e toda a movimentação em prol da solidariedade que rolou ao longo do bazar e leilão dos anjos. Nossa, é importantíssimo, primeiro, né? Eu acho que essas meninas que a gente diz aí, são aquelas verdadeiras anjas que apareceram no Cotolengo de uma maneira assim inesperada, no momento que o Cotolengo, uma obra que atende a mais de 90 crianças, pessoas com deficiência, precisava, precisávamos de uma van. E elas apareceram, estão ajudando, vamos conseguir com certeza, e poder contar com esse apoio é sempre dizer que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho de trabalho, de honestidade, de carinho, e principalmente de um bom atendimento àquelas crianças, àquelas pessoas que precisam de um cuidado especial, de um olhar atento. Então, Somos Anjos, Anjos da Guarda, vem trazer para o Cotolengo aquilo que a gente mais necessita, que é o carinho com a pessoa com deficiência. Essas iniciativas, como está acontecendo agora o leilão dos anjos, pode mudar a vida de muitas pessoas, pode alcançar pessoas que a gente nem imagina a situação que está vivendo. Eu parabenizo todos os anjos que estão aqui nesta noite pela atitude de estar aqui fazendo bem. Seja você também um anjo da guarda. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, principalmente para poder ajudar essas entidades. E deixe seu like aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho